Em Brasília, 19 horas, hoje acontece a Revolução Monarquista. D. Pedro I assume hoje em Brasília e transfere a capital para o Rio de Janeiro. E aí pessoal, aqui é o Gustavo do Rio História e Literatura. Vocês gostaram bastante do último vídeo, dos 5 expressões populares e as suas origens. Então eu trouxe mais 5 expressões populares e suas origens aqui para vocês. Então vamos embora, bora para o vídeo. Eu não falo mais com o talarico, talarico roubou minha mulher. Eu não falo mais com o talarico, talarico roubou minha mulher. Talarico, talarico, é rapaz. Talarico a gente usa para falar daquele cara que é fura-olho, que gosta de pegar a mulher dos outros, pega a sua mulher. Então, aquelas frases famosas de Facebook, talarico morre cedo, talarico nunca fui. Talarico. Ô talarico. Mas de onde surgiu talarico? De onde veio esse nome talarico? Porque na etimologia não faz sentido. Não tem nada parecido com talarico. O que acontece? Talarico é um sobrenome. Conta um nome, dependendo do seu pai. Ou do escrivão, vai lá escrever na hora. Talarico vem do germânico O Senhor do Vale, né? Tem as suas variações. Talarico, Larico, Marcel Talarico lá. Talarico. Talarico se tornou popular com a música do Zeca Pagodinho. Talarico, Ladrão de Mulher. Que é essa que a gente estava tocando agora. Essa música do Zeca Pagodinho apareceu em 1992. Ele lançou em 1992 essa música e fez bastante sucesso. Então, por conta do refrão lá, que ele diz. Não falo mais com o talarico. Talarico roubou minha mulher. O pessoal começou a usar como expressão popular e pegou. Diz a lenda de que essa música veio lá de Xerém. Que eu saiba de Xerém. Ou um outro morro ali do Rio de Janeiro. Em que realmente tinha um cara que era Lutarari. E ele gostava muito de mulher. Então, ele geralmente dava em cima da mulher dos outros também. Aí acabou que virou. Acabou que essa história caiu na mão do Zeca Pagodinho. E virou a música. E sabe aquele filho de uma mãe. Que porventura realiza desejos extraconjugais remunerados. E você xinga de Lazarento. Seu Lazarento. Se Lazarento, Lazarento. Sabe de onde vem o Lazarento? Lazarento vem de uma ordem militar. De uma ordem militar da Idade Média. Depois o Bruno pode fazer um vídeo sobre isso. Era uma ordem militar médica. Era da ordem de São Lázaro. Eles cuidavam de doentes que tinham chagas. Chagas, naquela época. Depois foi chamado de Lepra. E depois foi chamado de Rancemias. Que é o que a gente conhece hoje como Rancemias. Porque existiam dois Lázaros na Bíblia. O que ressuscitou. E o que tinha chagas. Tinha o Leproso. Essa ordem vem do São Lázaro. E eles são médicos que cuidam. Era uma ordem médica que cuidava do pessoal que tinha Lepra. Foi criada em 1098. Lá em Jerusalém. Quando era o reino latino. Acabou que essa ordem. Com o cuidado dos Leprosos. O chamado que a gente conhece como a doença da Rancemias. Eles acabaram de virar um xingamento. Como pessoas muito humildes. Pessoas muito esfarrapadas. E pessoas que estão sempre em contato com a desgraça. Então da desgraça veio o Lazarento. Que era o que representava. Como se chamava eles. O gentílaco. E aí virou o Lazarento um xingamento. Aí chega o chefe no estagiário e fala. Não. Porque quando você mandar uma nota. Você tem que fazer o processo XPTO. Quando você faz o processo XPTO. Você vai fazer o número X de notas. XPTO. Você já ouviu essa expressão XPTO? Ah, eu estou com uma relação de XPTO caixas. Alguém fazendo um exemplo. XPTO é usado como um exemplo. Ou igual a gente usa o X. Para dar o exemplo de algum número não determinado. Tipo, ah. Eu tenho um X. Eu tenho X caixas lá em casa. Eu tenho X xícaras na minha coleção. Então como um X que a gente usa. O XPTO também é usado. Como exemplo de uma coisa não determinada. Só que o XPTO tem uma origem. Em tanto quanto estranha. Com o jeito que ele é usado. XPTO é a abreviação em grego. Para a palavra Cristo. Sim. Jesus Cristo. Que em grego é Cristo. Mas aí fazer uma abreviação ficou XPTO. Agora como chegou isso em uma representação. De alguma coisa não determinada. Não achei lugar nenhum. Mas XPTO também é usado na informática. Mas é isso. XPTO vem do Crismo. Inclusive a Crisma. O Crisma. O símbolo da Crisma. Agora chegamos nele. O terrível. O amaldiçoado. O que dá medo nas pessoas. O corredor polonês. Ah. Corredor polonês. Todo mundo. Eu acho que todo mundo sabe. Que é aquele corredor. Onde fica. Pessoas de um lado. Pessoas de outro. Aí a pessoa que precisa ser punida. Ou apanhar. Passa no meio. E apanha de ambos os lados. Isso é conhecido como Burin também. Namburini. Don't Burin. Fim da Primeira Guerra Mundial em 19. A Alemanha é colocada como a principal culpada da guerra. Ela sofre as piores punições diplomáticas. E o que acontece. A Alemanha é dividida em duas. Tem a Prússia Oriental. E a Alemanha. E no meio dela foi criada um estado. Que já tinha 900 anos de história. Que era a Polônia. Ou seja. Entre a Alemanha. A Prússia Oriental. E a Alemanha. Tinha um pequeno trecho. De terra. Que era. Polonês. E da cidade de Denzi. Rita. Depois que ela anexou a Áustria. Anexou. Sudetos. Anexou todo mundo ali. Sem a Inglaterra e a França não falar nada. Falou vou juntar as Alemanhas. E decidiu. Passar pelo Corredor Colonês. Que era esse pedaço de terra. Mostra o mapa aí. Tá vendo esse pedaço de terra aí. Foi chamado de Corredor Colonês. Então Rita passou por ele. Quando ele entra nesse Corredor Colonês. É declarada a Segunda Guerra Mundial. 1º de setembro de 1939. Às 5h45 da manhã. Esse programa tá muito sóbrio. Eu preciso dar uma. Uma aliviada. Ah rapaz. Tô com uma fome louca. Pô. Tô com uma maior larica. Larica. Todo mundo já ouviu essa expressão. Larica. Que é bem associada ao que a pessoa sente. Depois de fumar certa coisa. Né. A cannabis. A coisa que é proibida no Brasil. Mas é liberada no Paraguai. Mas de onde vem esse nome larica? Tem uma lenda sobre ela. Achei essa lenda. Que eu gostaria de compartilhar com vocês. Que tinha uma portuguesa. Lá em Portugal. Na época da colônia. Mais ou menos em mil. Mil setecentos. Dona Maria Candelária Larica. Ela tinha uma bodega lá. Em Lisboa. Uma bodega né. Que ela vendia as coisas. Ia vendia uns docinhos. E ela vendia uns quindim. Vendia uns doces pros caras. Só que. Ela oferecia. Uma coisa antes do doce. Ela oferecia. Um cigarrinho do bem. Ela oferecia um cigarro antes. As pessoas fumavam. E ficavam com fome. Então. Ela vendia o quindim pra pessoa. E a pessoa ia lá comer. Que legal né. Tinha essa lenda. Tá. Maria. Lá da bodega. Lá da larica. Larica. Larica também é um sinônimo de joio. Sabe. Separar o trigo do joio. Lá da bíblia. O joio é o que as pessoas não comem né. Então. Mas ela cresce junto com o trigo. Então as pessoas tinham tanta fome. Que comiam o joio. Junto com o trigo. Então. É uma das referências. Larica. E é isso pessoal. Vocês gostaram? Gostaram da parada aqui? Boa. Puxa. Noice. Segue aí. Beleza. Eu não peguei as expressões que vocês colocaram no último vídeo. Porque esse. Esse roteiro é um roteiro antigo né. Já do primeiro. Que a gente deu uma dividida. Mas o próximo. Se vocês comentarem aqui também. Eu vou pegar do primeiro vídeo. E desse vídeo aqui. Que vocês vão comentando. Então cometem. 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 O ato de comentar. Comentem aí. As expressões que vocês queiram saber. Que tem curiosidade. E se eu falei alguma besteira aqui. Comenta também. Se vocês gostaram. Comenta aí. Comenta bastante. Segue nós. E vambora. Beijo. Falou. Tchau. 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 Tchau.